O ditador da Síria, Bashar al-Assad, reafirmou nesse domingo que o país pode fazer frente a qualquer agressão do exterior. Foi uma resposta ao presidente americano, Barack Obama, que decidiu atacar a Síria e espera o aval do Congresso americano. Durante um pronunciamento na TV estatal, Assad acrescentou que vai continuar a luta contra o terrorismo no país.